Cara, olha isso. Os pés e as pernas ainda estavam vestidos com meias, cara. E calça. Olha isso. Cara, isso daí é deus trollando, cara. E isso é uma imagem proibida, hein? Tu olhar uma calça que tá cortada, só que tá na perna ainda. Nossa, é tão fora de moda, né? Isso é louco. Eu não conseguiria olhar, não. A metade da cadeira em que ele estava sentado também foi destruída. Só a metade. Oficiais forenses da polícia decidiram que a incineração de Thomas era devido ao efeito pavio. Sua morte foi classificada como morte por incêndio, visto que ele tinha inalado claramente o conteúdo da sua própria combustão, cara. Que isso? Que isso? Mas o que causa esse efeito pavio? O que é um efeito pavio? Por favor, não seja tomar monster. Por favor, não seja tomar monster. Efeito pavio. Ingerir bebida monster. Meu Deus, o que é a altura, cara?